Hoje, em destaque no Jornal Universitário, temos a apresentação do estudo A Praxe como Fenómeno Social, a Job Party na UTAD e ainda a Semana do Planeta Vivo em Vila Real. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Jornal Universitário. O Ministério do Ensino Superior encomendou um estudo sobre o fenómeno social da Praxe. A apresentação do relatório está em digressão por várias universidades do país. Tradição ou imposição. A Praxe é sempre um tema controverso. Há quem a defenda e há quem a condena. Isso para uns é humilhação, para outros é integração. Foi para tentar entender a Praxe como Fenómeno Social que a Direção-Geral do Ensino Superior encomendou um estudo a uma equipa de investigadores especializados. É um fenómeno que muita gente se posiciona, muita gente tem opinião, muita gente sabe que existe, mas também uma larga parte das instituições e da opinião pública não o têm encarado até recentemente com a seriedade e a importância que, a nosso ver, ele assume. Em apresentação por diferentes universidades, o debate chegou a autar e foram visíveis as diversas opiniões sobre a Praxe, mas com extremos bem definidos. A proibição da Praxe no recinto universitário e o saber que se pode dizer não à Praxe foram alguns dos temas levantados por uma plateia muito participativa. Foi esse o sentido do nosso estudo, captar a perspectiva a partir dos diferentes atores de um modo ou de outro relacionados com este tema. Agora, a decisão está nas mãos das instituições e entidades públicas. Há um empenho por parte das instituições e do Governo em dedicar maior atenção a este tema e, eventualmente, seguir algumas das medidas e das sugestões que nós propomos, embora, naturalmente, que o critério e a decisão competem sempre às autoridades políticas. Apesar de todo o debate, praxar ou não praxar vai continuar a ser um tema que divide a opinião pública. Abril é também sinónimo de queima das fitas. Três anos passam a voar e é agora tempo de efetivar todos os pormenores para o grande momento. Abril, lágrimas mil. Este já se tornou provérbio por parte da Academia. Com o término de mais de um ano letivo, é também chegada a hora tão aguardada por parte dos finalistas. Com o calendário em contagem decrescente, é altura para ajustar os últimos pormenores. E, para que nada fique esquecido, fomos falar como entendida na matéria. Para além do traje académico que já devem ter adquirido nessa altura, já devem ter adquirido no final do primeiro ano, são necessárias as fitas. A pasta académica que, provavelmente, também já adquiriram antes, não guardaram para o último ano para adquirir. E depois o quito finalista, que é a cartola, a bengala e a roseta, o laço, consoante os cassos. E porque é que, com os erros que se aprende, este ano parece que a maioria não deixou para a última da hora a marcação do restaurante, que por esta altura já é hábito estarem esgotados. Apesar da crise económica, os pais abrem cordões à bolsa para que o grande dia dos filhos se torne memorável. Foi muito complicado, porque nós decidimos fazer um pequeno louco todos juntos. Encontrar um restaurante que tivesse lugar para tanta gente foi um pouco complicado. Fora isso, foi relativamente fácil. Em dezembro já fui procurar e teve mesmo no que ser antes, porque avisaram-me que um mês antes já ia estar tudo ocupado. E tentei encontrar um próximo e, economicamente, também acessível. As pessoas queixam-se, toda a gente se queixa, mas quando chega a hora, todos gostam de fazer a sua festa, aquilo pelo qual sempre esperaram fazer, não é? Acabam por esquecer um bocadinho os problemas monetários e acabam por adquirir tudo aquilo que precisam para o momento. A pacata cidade de Vila Real já se habituou ao movimento dos estudantes. Uns a chegar, outros a partir, mas o certo é que todos se farão acompanhar pelo típico sentimento português, a saudade. A UTAD associa-se à iniciativa global Hora do Planeta, que terá lugar no próximo sábado, dia 25 de março. Por essa mesma razão, hoje temos connosco em estúdio o professor João Carvalho, membro da organização do projeto Hora do Planeta e Tamiris Rocha Santana, a responsável pelo mercado da primavera. Antes de mais, queria agradecer a presença dos nossos convidados aqui em estúdio. Professor João Carvalho, eu começo por si. Quais são as parcerias que fazem parte deste evento e quais os benefícios que trazem para o mesmo? Para além da UTAD, que é a promotora deste evento, conta-se também com a participação da Câmara Municipal de Vila Real e depois também outros parceiros como o Meimar, o Shopping, o nosso Shopping, e também a Associação Alter Ibi, que também assegura a participação. E depois tem ainda outros colaboradores, como sejam a Quercus, a Libria de Traga Mundos, a Pauper Rupestre e, portanto, outros colaboradores que vão, digamos assim, animar o programa de atividades. Tamiris, pergunto-lhe também a si, e uma vez que é responsável pelo mercado de primavera, em que é que consiste este mercado do qual a Tamiris faz parte? Que boa tarde a todos. Este mercado vai ser uma das diversas atividades que vão decorrer durante o dia 25 de março e essa Feira da Primavera, ela tem esse nome, porque estamos no início da primavera, então vai acontecer a venda de produtos locais, produtos típicos aqui da região, como compotas, artesanato, coisas que remetem à primavera. E tudo que tem a ver com a natureza, então vai ser um mercado aberto para quem queira levar produtos que tenham a ver com a região e que remetam ao tema primavera. Então vai ser uma oportunidade bem interessante para ter esse envolvimento entre a comunidade e a universidade, onde também outros alunos aqui da universidade também vão colaborar nessas atividades, tanto da Feira da Primavera, como nas outras atividades que vão acontecer dentro dessa programação do dia da Hora do Planeta. Tamiris, ainda consigo, e na sua opinião, qual será o ponto alto deste programa? Para mim o ponto alto desta programação vai ser no final do dia, que vai ter uma vigília com velas, ali concentrada na capela do campus da universidade, onde a partir das oito e meia às nove e meia da noite vão ser apagadas as luzes, como gesto simbólico, por conta da Hora do Planeta, para que as pessoas se conscientizem sobre os cuidados que devem ter com o meio ambiente. Visualmente vai também ser um momento muito bonito, por exemplo. Sim, sim, vai ser muito bonito, onde não só aqui na nossa universidade, mas também outros estabelecimentos públicos, como o da Câmara Municipal, o nosso shopping, vão também apagar as suas luzes também. Professor João, e para terminar, sendo também este um projeto internacional e também com uma temática atual ligada tanto à ecologia como ao meio ambiente, o que espera por parte das pessoas? Qual a reação que espera por parte das pessoas? Sim, efetivamente isto é um movimento internacional, lançado pela WWF em 2007, em Sydney, na Austrália, e todos os anos há este apagão como um movimento de conhecimento para desenvolvermos um planeta mais saudável. E, portanto, trata-se de um movimento muito ligado também com as questões das alterações climáticas e a preservação da biodiversidade. Portanto, o programa envolve um conjunto diversificado de temas e atividades ligadas com o ambiente, com a biodiversidade. Portanto, espera-se que o envolvimento e a participação da comunidade, tanto da cidade como da universidade, seja grande. que haja bastante participação e, portanto, consultando o programa, pode-se ver que é, digamos, um conjunto de atividades bastante aliciante. Esperamos que seja bastante participado. Nessa hora, pergunto-lhe também, quando for estimada a poupança de energia, presumo que uma hora das luzes apagadas irá ter uma grande repercussão no consumo geral de energia, certo? Sim, bom, se replicarmos isto, normalmente não só um vez por ano, mas se calhar até noutros momentos, se calhar o efeito pode ser interessante. Obrigada mais uma vez aos nossos convidados pela sua presença e fica então feito o convite a todos os que quiserem aparecer a participarem nesta iniciativa. O Complexo Pedagógico recebeu, uma vez mais, uma iniciativa extracurricular. As tatuagens na pré-história foi o tema da conferência organizada pelo Centro de Investigação em Antropologia e Saúde. Com ou sem razão evidente, são cada vez mais os que aderem à tendência. As tatuagens parecem ser algo atual, mas o seu início foi bem lá atrás. É difícil interpretar os motivos pelos quais as populações de há 5 mil anos, por exemplo, efetuavam estas modificações, mas os investigadores apontam desde aspectos ornamentais, estéticos. Portanto, é uma viagem no tempo, um pouco rápida, no espaço de uma conferência, mas que espero traga algumas informações sobre esta prática bastante atual. A organização da Conferência Antropológica considera que o tema interessa ao público em geral. As tatuagens são hoje mais seguras, mas nem sempre foi assim. Esta iniciativa surgiu de um convite feito por mim à professora Ana Luísa Santos, que é da Universidade de Coimbra, porque é uma estudiosa e uma investigadora na área de Antropologia. E numa das minhas unidades curriculares, que é de História da Ciência, penso que toda a investigação que ela faz é bastante pertinente para nós percebermos como é que se pode, a partir de vários estudos antropológicos, deduzir e compreender a evolução de diferentes doenças infecciosas. As tatuagens são sempre um tema que merece debate, quer por questões sociais, quer pela história que carregam. O Núcleo de Estudantes de Línguas realizou as primeiras jornadas. Temas como a gestão, o empreendedorismo e a literatura foram alguns dos assuntos em destaque neste evento. Como construir um caminho para o topo? Foi com o modo de Building Your Way to the Top que o Núcleo de Estudantes de Línguas organizou as primeiras jornadas. A organização do evento foi realizada de forma a aliar ambos os cursos de línguas. Esta escolha partiu de uma iniciativa que nós tivemos, que foi um brainstorming para realizar o design de todas as jornadas. E a imagem que nos vem mais à cabeça são arranha-céus. E esses arranha-céus servem como metáfora para construir um caminho até ao topo. Dividido em dois dias, o painel das jornadas foi preenchido por palestras e demonstrações, quer de alunos, antigos alunos e professores. Com a visão focada no empreendedorismo, foi dado destaque à temática das júnior-empresas. Eu penso que dentro das júnior-empresas já ganham as verdadeiras soft skills. Tornam-se alunos mais qualificados no facto de integrarem estas júnior-empresas e estarem a trabalhar com outras empresas fora de prestágio de serviços. As jornadas contaram ainda com a temática da gestão de tempo com preparação para o mercado de trabalho e da importância de tocar com casos reais. A gestão de tempo é algo muito importante no mercado de trabalho e não é algo que se aprende no curso. No curso não se ensina a gestão de tempo, mas no trabalho, no mercado de trabalho, temos que saber gerir o nosso tempo. É muito bom para validar, para depois possíveis parceiros, para a nível internacional validar o trabalho que nós estamos a fazer. E isso abre muitas portas, não só a nível de investidores, mas também potenciais clientes e parceiros em todo o mundo. Portada na diversidade, a programação foi organizada tendo em conta o plano de estudos e as necessidades dos alunos. Nós podemos beneficiar muito a partir do momento em que temos uma perspectiva de outros alunos que já estudaram cá, alunos esses que estão a ter sucesso no mundo lá fora, no mundo do trabalho, e isso é muito bom para nós porque temos um feedback de quem já está nesse meio, ou seja, no meio do trabalho. Trabalhando no presente enquanto pensam no futuro, as primeiras jornadas de línguas vieram mostrar uma realidade do mercado de trabalho e ajudar na preparação profissional dos alunos. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Toro recebeu uma vez mais o workshop intitulado Job Party, uma iniciativa desenvolvida pela Fórum Estudante e inserida no projeto Missão Primeiro Emprego. Job Party, ou Festa de Emprego em português. O nome é apelativo e a ideia é de grande utilidade para quem se quer lançar no mercado de trabalho. Num workshop bastante didático, não faltou interatividade e boa disposição. E assim se ajuda a comunidade estudantil com ideias e conselhos úteis para o futuro. A parte também é um workshop sobre soft skills, sobre competências universais, para que os jovens percebam como é melhorar o seu perigo, que competências é que são valorizadas para o mercado de trabalho, o que é que os empresadores andam lá para o trabalho, etc. O Instituto de Emprego e Formação Profissional é um parceiro importante neste projeto. Através da parceria foi apresentada a medida estágio de emprego, que conta com uma taxa de empregabilidade alta. Segundo estudos realizados pelo próprio Instituto, essa taxa ultrapassa os 90%. Num ambiente intimista e juvial, as dúvidas foram-se assim dissipando ao longo da sessão. Estamos presentes na Job Party, portanto, neste tipo de seminários, e penso que é bastante interessante para os jovens também poderem estar a par, dar um tipo de medidas, incentivos, que quando saírem para o mercado de trabalho, possam usufruir, usar, é de todo conveniente, mas a parceria tem corrido muito bem. Por iniciativa própria, foram bastantes estudantes que se inscreveram no workshop. Durante a sessão mostraram-se bastante cooperativos e interessados. As expectativas eram altas por parte dos alunos que se encontravam à procura das respostas, tendo sido assim superadas. Para já está a ser bastante interessante, aprendemos já cinco principais formas de melhorarmos o nosso currículo e acho que vai ser bastante interessante agora a segunda parte. Ao longo do dia, foram sido desmistificadas as dúvidas e ideias pré-concebidas. Adquiriram-se conhecimentos práticos e teóricos e também um certificado no final. Um dia diferente e uma forma descontraída de perspectivar opções para aquele que será o futuro da geração. A Associação de Estudantes de Medicina Veterinária promoveu as primeiras jornadas de comportamento canino. Identificar e saber agir de acordo com o comportamento animal foram as principais ideias desta iniciativa. Saber identificar os sinais que os nossos amigos de quatro patas nos transmitem pode ser mais complicado do que parece. Na procura de um conhecimento mais preciso, a Associação de Estudantes de Medicina Veterinária organizaram as primeiras jornadas de comportamento. As jornadas concentraram o seu tema no comportamento dos animais de companhia. Melissa Silva, responsável pela organização deste evento, explica-nos um pouco sobre o comportamento animal. É uma componente muito nova na medicina veterinária e mesmo a nível dos tutores dos animais. E cada vez mais tem um impacto na vida dos animais. Além da vacinação, além da desparasitação, além dos cuidados médicos por causa de feridas, etc. O comportamento cada vez mais faz parte do bem-estar do animal. E cada vez mais chegam pessoas à clínica por problemas de ansiedade, o cão destrói, o cão é agressivo. Daí a importância de formar os veterinários, mas também outros profissionais que temos aí, profissionais veterinários, profissionais treinadores e pessoas de outros cursos que também estão interessados na área, às vezes por serem tutores também e para conseguirem entender certos comportamentos que os animais deles têm. O Certame contou com um workshop de treino básico canino que obteve a dotação esgotada. Gonçalo da Graça Pereira, conhecido pelo seu trabalho em consultório animal, transmitido pela RTP1, foi um dos oradores presentes. Com alegria, Gonçalo congratulou os alunos pela iniciativa e comentou ainda a importância da formação no nível comportamental. Sem dúvida que há algumas lacunas na formação dos veterinários nesta área. E, portanto, jornadas destas ajudam a escolher e a formar adequadamente os nossos profissionais. E aquilo que nós tentámos fazer foi, nestas primeiras jornadas, ter alguns temas mais básicos que possamos depois desenvolver ao longo do tempo. Nesta primeira fase, como temos alunos deste primeiro ano até quinto ano, interessa-nos rever um bocadinho a matéria que já deram, um curso, introduzir alguns dados novos para o profissional, o futuro profissional, puder melhorar o seu trabalho e a prevenção de problemas de comportamento. Do lado de cá do palco, o público, que na sua grande maioria eram alunos de medicina veterinária, consideraram que os temas foram de fácil compreensão, mas que podiam ser mais abrangentes. O tema em si é um tema muito acessível para qualquer aluno no nosso curso de qualquer ano. E, se ainda assim é fácil, nós conseguimos perceber tudo aquilo que nos está a ser dito, que nem sempre isso acontece. Portanto, este é o tipo de palestra que dá para qualquer público do nosso curso. E há certos assuntos que são debatidos, que nós, mesmo estando neste curso, não temos aquelas noções. E é importante transmitirmos realmente aos proprietários o que fazem em certas situações e é útil também para quem dá clínica e consultas. Eu gostava também que houvesse abordagem à parte do desenvolvimento dos gatos, desde pequeninos até as fases de socialização, as fases de separação da mãe, etc. Essas coisas todas. Com o sucesso destas jornadas, podemos contar com profissionais da área da medicina veterinária mais qualificados e pronto para a identificação de problemas a nível comportamental, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos nossos amigos de quatro patas. As manhãs de sábado em Vila Real nunca mais serão as mesmas. A Associação Douro Més promove as caminhadas que estão a ganhar cada vez mais adeptos. Há uma nova atividade em Vila Real que alia exercício físico, divertimento e o melhor amigo do homem. As caminhadas juntam cães e adornos em passeios pela cidade todos os sábados de manhã. A antiga estação de comboios é ponto de partida para esta aventura de quatro e duas patas. Na primeira caminhada tivemos cerca de 20 cães. Hoje, pelo que estamos a ver aqui, também temos mais ou menos o mesmo número de cães. Mas a nível das reações no Facebook, nas redes sociais e mesmo através de contatos telefónicos, percebemos que foi um evento que teve bastante aceitação. E por isso, neste momento, estamos a pedir ajuda dos nossos parceiros para fazer uma maior divulgação. Para começarmos, então, a fazer com que todas as pessoas que querem vir, possam vir e que saibam do evento. A caminhada teve seis quilómetros. Para os donos, foi um momento de troca de experiências. Para os cães, foi uma manhã de divertimento. E o balanço não podia ser melhor. É positivo, é óbvio. É a segunda vez que venho. É a segunda caminhada, acho eu, também que existe. Portanto, acho que sim, as pessoas, ainda por cima, com o tempo fantástico que está, que têm que sair mais de casa, fazer mais este tipo de atividades, se não for por elas, pelo menos, pelos animais. Aos poucos, a atividade vai ganhando mais adeptos e a Associação de Ouromés já está a planear novidades para as próximas caminhadas. Nós vamos envolver profissionais do ramo da veterinária, veterinários, grumas, etc., que se mostrarem interessados em colaborar connosco, em prestar alguma informação adicional aos proprietários dos cães. Vamos ter esses profissionais e, eventualmente, alguns veterinários também do Hospital Universitário, da UTAD, e penso que vai ser bastante interessante, porque são temas muito diferentes, que fazem todo sentido. A UTAD, em colaboração com a Câmara Municipal de Vila Real, organizou a Semana do Planeta Vivo. Até ao próximo sábado, são várias as atividades ligadas à natureza, nas quais também a comunidade pode participar. Com a chegada da primavera, chegam também as celebrações da época. Ontem foi o Dia Mundial da Árvore e da Poesia, que iniciou a semana com a conferência O Homem e a Natureza, Encontros e Motivações. O Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista, a Escola de Enfermagem e o Departamento de Educação e Psicologia, que se juntaram para debater a temática de como é que o homem reage com a natureza e qual é a importância da fruição com a natureza no bem-estar, saúde pública, quer do ponto de vista físico, quer mental. Flora de Brincadeiras foi a exposição que surgiu da necessidade de ilustrar um livro. Peças de artesanato e brinquedos feitos de cascas, galhos e madeira deram vida ao espaço. É uma forma também das crianças entrarem em contacto com a natureza e conhecê-la melhor, saber como é que chamam as árvores e respeitá-las também. A Semana do Planeta Vivo termina no sábado com a Hora do Planeta, quando todo o mundo desligar as luzes durante uma hora. Vila Real não fica de fora e haverá um apagão em vários edifícios, um pouco por toda a cidade. No âmbito do concurso ao 2º Orçamento Participativo da Associação Académica da UTAD, decorreu no Restaurante Panorâmico da Academia uma prova de degustação. O chefe Vitor Matos preparou alguns pratos com salicórnia, uma alternativa ao sal. Vitor Matos, detentor de uma estrela michelé, foi o chefe desafiado pela Universidade de Trades-Montes e Alto Douro a confeccionar três pratos de peixe, onde a salicórnia é o produto de destaque. Nós fizemos três pratos. O primeiro prato foi um carimbês de cascambol, croquente com um pão-pão, um pão-pão que é um pão japonês, o fritão. Em seguida, uma gelatinha de salicórnia, de baixo, um arroz cremoso de padeira e salicórnia mesmo. Depois foi um molho, foi um emocionado, um molho de gostados. Caril de Nascado, Caril de Marras, que é o mais intenso. Este é um frato verdadeiro Caril, que é o mais intenso um bocadinho. O segundo prato é um prato que ainda não está, é da carta, mas está com uma transiçãozinha, que é um xerém aqui dentro da cozinha, algarvia, um bocado de pochado à cozinha algarvia, que é o jamejo ao pão-pato, tipicamente do Norte. Então, temos uma mistura de xerém, algarvia, com um almejo ao pão-pato, com uma salicórnia, super cremosa. Depois temos um robalho cozinhado a pôr, com alvas, córrego, com um xinhão também aberto ao pão-pato. Depois temos o outro, para terminar esse prato, para fazer aquela ligação entre terra e mar, temos um molho de alvarinha e safrões de açores. E por último, e não menos importante, o polvo, e de uma inspiração de um cozinho comido de ouro, particularmente, que é o polvo a galega. O polvo a galega, como a gente conhece, se come na Galícia, é o polvo que vem de um prato de madeira, com finas lâminhas de batata, o polvo por cima, azeite e pimentão fumado. Então, simples como isso. Nós aqui transformamos, eles têm um pimentão fumado por cima, e nós transformamos o pimento, que acho que é a ligação que eu queria neste prato, o polvo confitado, o arminho com salicórnio e salsa, um creme de pimentão fosado, nós temos umas esferas, umas bolvinhas, uns bumbum, nesse caso que vamos chamar isso aí, umas respaldas na boca de pimentos assados, água de pimenta assado, e o polvo a salicórnio fresca, os quiabos, os quiabos, viemos os quiabos, um toque fumado, retiramos só panos das sementes, vamos ficar um bocado de ar, respeito um bocado de ar vegetal, e temos um prato. Conhecido como salverde, a salicórnio é uma planta que cresce nas salinas. Marisa Ribeirinho, investigadora da UTAD, está a desenvolver a planta in vitro, para que esta esteja disponível no mercado todo o ano. Eu tenho uma equipa a trabalhar comigo, precisamente no Regidor Parque, aqui em Vila Real, onde nos deu um laboratório, para que nós pudéssemos testar a viabilidade do nosso projeto. O que é que é o nosso projeto? É não só produzir a planta em laboratório, portanto, em cultura in vitro, livre de contaminações, passando por processos infectados, e selecionada, porque nem toda a parte da planta é combustível. Portanto, interessa-nos que a planta chegue a consumir, ou frota para consumo, que é o que não acontece até agora. Ela não está livre de contaminações, e vem fresca do campo para a embalagem. Portanto, nós pretendemos fazer este trabalho, pretendemos transformá-la em diversas formas físicas, que ainda não posso divulgar. Portanto, isto é um pouco o nosso trabalho. É na aula disponível aos outros bebês, a preços, obviamente, mais competitivos, de forma a divulgá-la, e que toda a gente puder comer solicórnio. E que é o que acontece também agora, porque o facto de ser um bebê dormido, o facto de dar a 20 euros por dia, e só durante abril, isto impede, que a maior parte dos portugueses consigam consumir a planta. Quem teve a oportunidade de provar estas iguarias de alta cozinha, afirma que a salicórnia pode ser realmente um bom substituto do sal na gastronomia portuguesa. Os xampladélicos deram um espetáculo no café-concerto em Vila Real. Uma performance audiovisual que combinou projeção de imagens com a mistura de música eletrónica. Quando se faz um mix da paisagem de um pastor alentejano a cantar com um instrumental alternativo, o resultado é uma performance audiovisual. É isto que fazem os xampladélicos. Um projeto do Tiago e do Silvio que mistura sons e imagens e os torna eletrónicos. A noite, iniciou-se no Teatro de Vila Real com a projeção do documentário Não Sou Gia Cometi do Século XXI, que mostra a realidade tal como ela é. Mas foi no café-concerto que se juntaram para dar início à atuação. É uma ideia que o Tiago criou de ir para um sítio durante um certo período, gravar tudo o que é música, tudo o que produz som, e depois em vídeo e áudio, e depois criar um espetáculo multimédia, como se fosse um cinema em tempo real de improvisação, onde podemos juntar encontros indesperados, pessoas que nunca se conheceram, que aparecem ao mesmo tempo numa música. No xampladélicos não há qualquer tipo de rigor científico. São dois amigos que misturam segmentos de imagem e áudio e os transformam numa perspectiva visual mais contemporânea. No xampladélicos eu posso ser o que eu quiser. E o Silvio é uma espécie de descanso, é como uma criança que tem as aulas e depois vai para o recreio. O xampladélicos é o meu recreio, é onde eu posso experimentar o que quiser, onde me posso divertir. Aquilo acontece porque sim, não tem que haver razão, é uma espécie de terreno livre. Ver e ouvir são dois dos pilares dos xampladélicos. Eles defendem que a beleza depende da perspetiva com que é captada. Procuram cada canção, cada região em busca de um Portugal profundo. Começamos a pensar isso, juntássemos o Alentejano com os bombos do Minho. Tudo isso são origens e são coisas fabulosas para construir música. O disco Não nos deixeis cair em tradição foi considerado um dos melhores discos portugueses de 2016 pelo Jornal Expresso. Quando os homens encontram as máquinas, é o nome do novo álbum, que promete ser um verdadeiro terremoto-sampladélico. Foi com lutação esgotada que o Teatro de Vila Real recebeu o espetáculo As Viagens de Gulliver. Uma produção cheia de magia e humor representada pela companhia Limite Zero. Criaturas minúsculas, gigantes, sábios obcecados por astronomia, música e matemática ou ainda cavalos racionais. Esta é a história que brinca com o imaginário de quem assiste, conduzindo-o a uma viagem ao mundo do doutor Gulliver. Isto é uma adaptação do conto do Swift, das Viagens de Gulliver, que é uma obra importante da literatura inglesa e é uma adaptação para o Teatro de Marionetas dessa obra. A primeira coisa é comunicar e passar esta obra literária às Viagens de Gulliver, de uma forma simples, porque é teatro, mas pretende divertir e passar o que de importante consideramos que importante tem essa obra. Uma peça de teatro representada por personagens penduradas por fios, mas manipuladas por pessoas de carne e osso. Dar vida a uma forma animada, pode ser um boneco, pode ser um objeto, no fundo é fazer com que quem está a olhar para ele acredite que ele está vivo. As Viagens de Gulliver divertiram ao mesmo tempo que educaram, despertaram curiosidades e promoveram a arte de comunicar junto dos mais novos. Pretendemos comunicar divertindo simultaneamente, portanto, que é uma das formas mais divertidas de aprender e suscitar a curiosidade sobre vários temas. No fundo, o que é um espetáculo não é uma forma de comunicação, não é? Que pode ser divertida, mas também pode ter, e normalmente nos espetáculos para a infância e para a juventude, não necessariamente, mas também pode ter uma componente didática ou pedagógica, mas também a parte lúdica. Anões gigantes e cavalos racionais são personagens que todos nós conhecemos e que fazem parte desta aventura. A história que brinca com o imaginário do espectador e o conduz a uma fantástica viagem esteve em cena no Teatro de Vila Real, com a imagem de Sónia Fernandes, Cátia Delor, o TAD TV. O Duatlo é uma mudança de qualidade desportiva que não é esquecida em Vila Real. A quarta edição desta prova foi acompanhada pela UTAD TV. Correr, andar de bicicleta e alguns arranhões foi assim o domingo pela cidade de Vila Real. Na quarta edição do Duatlo participaram mais de 90 concorrentes com os resultados a contarem para o Circuito Regional Norte. Ao fim destas quatro edições, portanto, houve um crescimento muito grande em termos de qualidade organizativa. O mais ou menos o número de atletas também foi crescendo. Penso que isto está para ficar e é uma prova que eu tenho muito gosto em dar continuidade como delegado regional e o Duarte está no terreno para melhorar mais, ouvir mais. Nós estamos vindo a crescer cada vez mais e isso é sinóme também de boa organização e uma boa recepção de todos os praticantes. Estamos atletas de todas as regiões e o facto também temos conforme referente o Parque do Coro com os seus valenses o facto também temos aqui o centro comercial aqui, o nosso shopping aqui perto dá-nos um apoio muito importante a nível de prova contribui para que o praticante traga a sua família e passe um dia diferente com a família. Vencedor absoluto do quarto ato do Cidade Vila Real Nuno Pereira diz que o percurso foi difícil. Era mais duro penso eu do que eu fiz um já há duas ou três edições atrás e era bastante mais técnico na parte da bicicleta e na mesma a parte da corrida era mais dura subia mais tornava-se mais lenta e acho que dava vantagem a quem andasse melhor da bicicleta porque quem era rápido na corrida acabava por fazer uma corrida muito lenta. A correr e a pedalar fez-se mais um doato em Vila Real com a imagem de Miguel Fonseca Flávia Cardoso o Tato TV O Jornal Universitário de hoje fica por aqui para a semana estamos de volta até lá sigam-nos nas nossas redes sociais ou em utatv.utat.pt E aí 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 E aí